ou hoje você vai aprender, hoje nós iremos analisar dois vídeos, primeiro o relato dessa mulher que deu uma entrevista em um podcast e o segundo relato é uma propaganda antiga da década de 90 que passou na televisão e eu acho que é interessante trazer pra vocês né pra vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto, porque as pessoas elas não tem mais a percepção da realidade as pessoas não tem mais a percepção da realidade, elas acreditam no fantástico mundo de Bob, em Alice, no País das Maravilhas as pessoas não raciocinam mais, quando você pega um casal na década de 50, de 40, por exemplo, meus avós você vê lá os caras tendo 12 filhos, um casamento de às vezes 70 anos, né, ocorrem brigas, discussões, mas ninguém pensa em terminar tu pega a segunda prova, a segunda geração, você tem casamentos de 40, 50 anos, 2, 3, 4, 5 filhos e briga, discussão, mas ninguém pensa em terminar hoje, hoje meu irmão, as pessoas são assim se eu sinto um friozinho na barriga, eu gosto dele, eu vou ficar com ele a partir do momento que não tiver mais friozinho na barriga, eu vou embora então, hoje em dia, a coisa mudou completamente e eu preciso dizer para as mulheres que me assistem que elas não estão com essa bola toda porque, se você que é mulher você precisa colocar uma coisa na sua cabeça você que é mulher você nasce com privilégios que os homens não têm por exemplo, um homem, quando chega aos seus 18 anos de idade se ele não estiver trabalhando ele é a vergonha da família então assim, chega aos seus 18 anos de idade a família quer botar o filho para fora ou o cara se vir arrumando emprego correndo atrás para poder pagar suas fontes ou ele vai embora a mulher se ela tiver 35 anos beirando os 40 e ainda morar com os pais as pessoas não estão nem aí acham legal, natural o homem não chegou nos seus 18 anos tem que estar trabalhando a mulher que não conquistou nada em sua vida ninguém está nem aí agora, um homem que chegou nos seus 40 anos e não tem casa não tem bens esse homem fracassou em sua vida então a cobrança para o homem é muito maior muito maior só que você precisa entender uma coisa, mulheres precisa entender uma coisa o homem ele foi criado a imagem e semelhança do Altíssimo a mulher não foi criada não existe nenhum versículo bíblico que corrolabora para que a mulher seja a imagem e semelhança de Deus nem do Espírito Santo foi então o que acontece nós somos servos de Deus coloca na sua cabeça o seguinte Deus criou os anjos os anjos servem a Deus Deus criou os seres humanos os seres humanos servem a Deus Deus criou os homens os homens servem a Deus Deus criou a mulher para que a mulher pudesse servir ao homem só que aí entra um pequeno detalhe hoje a mente das mulheres é completamente insana por quê? eu já vou rodar esse vídeo quando a gente fala submissão o que a pessoa pensa? 50 tons de cinza o que é submissão? ai eu tenho eu boto uma bola na boca um chicote e ó bota a fila chicotada e não sei o que e pirulito pra baixo pirulito pra cima e isso pra mulher é submissão então submissão virou um ato que eu não posso falar a palavra aqui sendo que na verdade submissão é você é você servir a um superior então eu sou submisso a Jesus Cristo ele é meu rei ele é meu senhor eu sirvo a ele agora Jesus Cristo vai colocar uma bola na minha boca um chicote pra ficar lá gordinho gordinho e coisa pra cima e coisa pra lá não não eu acredito que não então simplesmente a mulher sendo submissa ao homem ela não é uma escrava eu não posso falar a palavra aqui é S-E-X-O-A-U do homem ela não é isso não é isso mas sim ela é uma pessoa que catapulta aquela pessoa pra frente então no passado o que que acontecia você tinha você tinha guerras que eram travadas no passado com maior frequência do que agora as mulheres eram poucas mulheres e crianças eram poupadas quando o Titanic naufragou quem quem foi salvo em barco foram mulheres e crianças não foram os homens tá bom e aí então sempre teve uma cultura em preservar a mulher por quê? porque o tesouro a grande cereja do bolo de um homem é a mulher então o homem ele queria preservar aquilo ali ele se ferrava se ferrava e queria preservar aquilo ali porque aquilo ali era a cereja do bolo era tudo que ele queria hoje em dia a coisa mudou mudou demais e nós vamos falar sobre esse assunto aqui tá infelizmente quem gravou esse vídeo colocou uma música horrorosa de fundo que impede a gente até mesmo de escutar o que a mulher tá falando mas sorte nossa que tem a narrativa por cima eu acho que as pessoas que colocam música de fundo em frases como essa são pessoas que tem um coeficiente de inteligência menor do que uma barata sem brincadeira não custava nada deixar o áudio inteiro aí mas vamos lá aí tem essa música horrorosa eu vou ter que tirar porque senão ninguém vai entender nada ela fala o seguinte putz principalmente quando namora e terminou o namoro e tá perto dos 30 ela tá conversando dando uma entrevista num podcast falando sobre a realidade das mulheres olha só e chega perto dos seus 30 anos cara isso é desesperador quando uma mulher chega nos seus 30 anos namorando é desesperador cara é desesperador porque eu vou falar uma coisa pra vocês nenhum namoro pode ultrapassar mais do que dois a três anos na verdade não deveria existir a palavra namoro não deveria existir se você gosta de uma mulher você se apresenta ao pai dela mostra os seus dotes mostra que você é trabalhador mostra que você vem de uma boa família e que as suas intenções são puras com aquela filha você firma um compromisso e dali daquele compromisso você casa esse é o correto esse é o correto não se deve passar pelo período de namoro tá por quê? meu se o homem ele já molha o biscoito com a mulher ele já tem tudo ele faz o que ele quiser com a mulher ele já conseguiu o prêmio máximo e se ele conseguir o prêmio máximo pra que que ele vai sair daquilo ali pra uma coisa que é pior porque o casamento você tem que pagar as contas você vai ter que cuidar de duas pessoas ao invés de uma às vezes cuidar de três, quatro, cinco então se o cara já tá molhando o biscoito pra quê? eu vou falar uma coisa pra vocês eu aqui eu não preciso esconder a verdade nem nada eu não tenho essa história meu irmão o meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas tem defeitos meus pais tem defeitos não são pessoas perfeitas em essência todo mundo tem defeitos tá meu pai ele namorou com minha mãe treze anos treze anos treze anos né ele começou relacionamento com minha mãe acho que minha mãe tinha quatorze anos meu pai tinha dezoito por aí dezenove e ficou treze anos enrolando a minha mãe aí a minha mãe engravidou e meu avô simplesmente reuniu uma galera pra poder obrigar meu pai a casar aí eles obrigaram meu pai a casar e meu pai casou né ficou treze anos enrolando aí meu avô lembro lá meu avô por parte de de mãe que vinha de tribo indígena né os caras já estavam setente na mão pra fazer o meu pai poder casar com a minha mãe porque tinha embuchado ela né aí tem a filha de casamento minha mãe com a barriguinha barricona e eles casando né meu pai e minha mãe já estão casando acho que quase cinquenta anos meu pai e minha mãe estão juntos eu acho que é mais de cinquenta anos mais de cinquenta anos só pra vocês terem ideia meus amores mas nem rolou nem rolou demais e eu vou dizer uma coisa pra vocês eu não eu sempre falo uma coisa quando eu posso falar pras pessoas quando eu posso dar um conselho não aceite essa realidade não aceite porque eu vou contar uma coisa pra vocês aqui mas provavelmente vocês nunca ouviram falar muitas vezes muitas vezes tá muitas vezes você se relaciona com um homem você que é mulher você se relaciona com um homem nove sete dez anos que você tá namorando aí sabe o que acontece sabe o que acontece esse cara vai lá e termina com você você perdeu os seus melhores anos da sua vida porque quando você tem vinte anos você é um brutinho onde todos os homens querem cobiçá-la aí o cara vai lá namora com você fica dez anos namorando com você nove sete oito anos aí quando dá os seus vinte e sete seus vinte e oito anos o cara vai lá e termina sabe o que vai acontecer olha como é que olha como é que o mundo é uma maluquice uma coisa é sarcástica esse cara que namorou com você durante oito nove anos ele vai encontrar uma mulher que ele vai se apaixonar ou ele vai se interessar essa mulher não é tão boba como você ela não vai liberar tudo pro cara não vai e aí em um ano eles vão casar ou seja o cara namorou sete, oito anos com você nos seus vinte aos vinte e sete vinte e oito anos separaram um ano depois o cara tá casando e você perdeu toda aquela perspectiva a sua boa parte da sua fertilidade da sua beleza foi foi em vão em vão então a mulher ela tem que acordar pra essa realidade acordar e aí sabe o que acontece vou te falar o que acontece quando eu era solteiro existia alguns lugares que os homens iam em Belo Horizonte pra poder conhecerem mulheres eu não sei se você é de Belo Horizonte você vai saber esses lugares tinha um lugar que chamava Alambique não existe mais eu acho que quem era eu cheguei a conhecer um dos donos que era o Lucas Caetano muito maluco da cabeça um cara que usava droga pra cacete mas um cara muito gente boa muito humilde muito legal só tinha esse problema mas o Alambique era o ponto meu irmão o ponto onde você ia pra você conhecer pessoas e eu vou dizer uma coisa pra vocês a quantidade de velharada de mulher velha que tinha nesse lugar era absurda e a gente como homem eu tô falando bem a verdade era assim se você não arrumasse uma mulher bonita naquela hora se arrumava uma velha pra você poder molhar o biscoito eu graças a Deus nunca precisei disso mas era assim e aí as mulheres com seus 30 anos que estão no Alambique ou em algum outro lugar de festa elas estão desesperadas procurando um pretendente só que elas são vulneráveis por quê? porque elas estão desesperadas e os caras e os caras simplesmente se aproveitam disso não tô dizendo que o homem é mal pior é a mulher e aí o que acontece ela vulnerava e aí o que acontece adianta você você que entregou tudo pro homem você foi lá teve quatro namoros você se entregou pros quatro caras se entregou pra eles e tudo adianta no quinto cara você segurar adianta você segurar isso aqui no quinto cara o quinto cara vai olhar pra trás e falar assim peraí mas você se entregou pra quatro caras você entregou tudo e pra mim você vai segurar ah não vou embora eu não gostei disso não e o cara tá na razão então pra mulher é muito pior se relacionar com muitos homens é pior é horrível é horrível então é isso que você tem que colocar na cara e ela vai narrando isso aqui ó é desesperador pra elas porque parece que não perdeu o namorado perdeu o futuro exatamente a mulher quando ela ela tá com seus trinta anos e ela não tá firmada no casamento ela vai ficar pra titia e é uma grande humilhação na família ela perdeu o futuro que ninguém mais vai querer então assim é isso que eu falo você que é mulher que você tem os seus vinte e poucos anos vinte e poucos anos você tem que aproveitar aproveitar a sua idade e nessa aí igual por exemplo eu tenho uma tia minha eu não vou dizer o nome aqui vai ter uma tia minha que fala assim ai que você é mulher você tem que aproveitar tudo aproveitar tudo você tem que aproveitar agora quando você é jovem porque depois você não vai conseguir aproveitar mais você tem que experimentar tipo assim umas ideias retardadas umas ideias que sem brincadeira sem brincadeira uma imbecilidade um pensamento desse aí meu irmão eu digo pra você vira aquelas balzacas reclamando em rede social e aí eu falo meu irmão você está com vinte anos você que é mulher não procure se relacionar com homens de vinte anos procure se relacionar com homens de trinta trinta e cinco anos porque o homem com seus trinta trinta e cinco anos ele está na melhor fase da sua vida porque que ele já está formado ou ele já tem um bom emprego ele já ele já está promovido financeiramente ele tem a capacidade muitas vezes de sustentar uma família um garoto de vinte anos ele vai percorrer esse percurso e pra chegar nesse percurso ele vai ter que virar à noite não sei o que não compensa então é muito mais prático pra uma mulher que está nos seus dezoito dezoito a vinte anos se relacionar com um cara de trinta e aí não é pra entregar tudo pro cara na verdade não é pra entregar nada e aí mas a mulher infelizmente se você já se entregou pro mundo não tem o que fazer e aí a partir daquele momento você se constrói uma relação aí começa a ter filhos e isso ok quando você chegar nos seus trinta e cinco anos você já vai ter quinze anos de casado quinze anos de casado já vai ter três, quatro filhos você vai ter um relacionamento firme firme na rocha você acha que as mulheres pensam isso? não as mulheres pensam que elas nunca vão envelhecer as mulheres pensam assim eu nunca vou envelhecer não que isso eu sou bonita eu vou dizer uma coisa pra você eu já vi bacalhau em melhor estado que algumas mulheres eu já vi barril de petróleo ser mais agradável ou doido que algumas mulheres então você precisa colocar na sua cabeça que você envelhece você precisa colocar na sua cabeça que você não é mais dez de dez agora esse empoderamento transformou tudo isso aí uma pausdaca um poço de petróleo de choro achando que é uma princesa uma rainha por isso eu tenho que vir aqui jogar esse banho de água fria e a mulher olha o que ela vai falar aqui vamos voltar aqui quando ela perde o seu relacionamento perde o seu namorado isso com trinta anos de idade ela não perdeu o namorado ela perdeu o futuro e é o pior ela vai ter que achar alguém certo quando a mulher chegou nos seus trinta anos ela está desesperada porque agora ela tem que ser assertiva ao máximo porque se ela se relacionar com o cara e depois de três anos terminar ela vai ter que os trinta e três já vai estar muito difícil de ter filho já ela tem que achar alguém certo olha o medo porque se ela achar alguém errado que dura três anos e termine de novo ela vai estar com os seus trinta e dois trinta e três entendeu? não é péssimo porque essas mulheres começam a ir pra balada imagina você você com trinta e quatro anos mulher trinta e quatro anos quase usando muleta já indo pra balada pra achar um ovinho você acha que um homem você acha que algum homem que tem que tem você acha que algum homem vai querer se relacionar com você? não meu irmão eu já falei eu já falei no vídeo aqui no Brasil são sete em Minas Gerais são sete mulheres pra cada homem só que isso pra homens só que você tem que lembrar que os homens de hoje em dia eles estão assim afeminados então não é sete mulheres pra cada homem é uns quinze então assim tem muita qualidade é o que eu digo pra você é o que eu digo pra você eu por exemplo eu vou falar uma coisa pra você eu o conselho que daria aos meus filhos é não se relaciona com mulheres que tenham mais de vinte anos porque já estão acabadas não passe se você tiver que casar procure mulheres de dezoito no máximo vinte anos já tá velha já tá rodada é assim ah você tá louco é é por isso que eu tô te ensinando pra você ensinar pros seus filhos e você não sofrer mais então o tempo ela tá falando é só amigo dos homens mas claro o homem de trinta e cinco anos tem mais valor que um cara de vinte porque ele tá trabalhando já tá resolvendo tal coisa o tempo é amigo dos homens e ela tá procurando o marido na balada ela tá procurando o marido na balada ela tá olhando será que ele gosta de criança exatamente no meio da balada a mulher vem lá dançar será que ele gosta de criança os caras dançando música lá tá entendendo olha a situação será que ele gosta de que né o que ela tem com vinte e oito anos trinta anos é uma lista parecida com o que o cara ficou famoso e aí ela vai falar de uma lista aqui de uma pessoa que 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 entrou no não sei se é é aplicativo de namoro né e aí os caras colocam uma lista de tipo de mulheres que o cara quer por exemplo ah eu por exemplo tem um cara eu acho que é Brian eu acho que eu não tô por vento mas tem um cara ele acha que ele mora e ele ele malha ele é sarado ele tem cabelo bonito não sei o que ele é rico filho de gente rica e ele né ele diz dele ele botou numa rede social e ele tem uma lista pra poder se você é mulher e tem estria eu não quero se você tem mais de sessenta quilos eu não quero e se você tem mais de vinte vinte anos eu não quero o cara fez uma lista né e colocou na 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 negócio e aí o que aconteceu alguém foi lá e gravou um vídeo sobre aquilo ali e gerou um furdúncio né pô o cara tá escolhendo mulheres sem estreia isso é um absurdo meu irmão ele pode ele pode escolher ele pode fazer o que ele quiser ele pode fazer o que ele quiser ele tem quinze mulheres pra um homem meu irmão e aí agora que ele regulou isso todo não sei o que sabe o que o cara falou o cara se pronunciou em rede social pois bem senhoras eu vou continuar selecionando do mesmo jeito o cara chegou em rede social pra oito milhões de pessoas que o vídeo pegou oito milhões falou assim eu não tô nem aí vou continuar se transformando do mesmo jeito e ponto final e ficou por essa mesmo meu irmão e ficou por essa mesmo e aí as mulheres falam é isso as mulheres já fazem segregação as mulheres já fazem se você tem a opção de escolher um cara que ganha dez mil e um cara que ganha dois mil quem que você vai escolher é o cara que ganha dez mil agora você escolhe um cara que ganha dez mil o cara que ganha dez mil ele pode escolher se ele quer uma barraqueira se ele quer uma mulher bem comportada ele pode escolher tá entendendo então é essa a questão lei de oferta e procura por isso que é importante você saber se relacionar é importante fazer se relacionar e aí ele vai falar sobre esse cara que fez uma lista gigante e aí a galera falando mal do cara não sei o que só que ela vai falar o seguinte ela trabalha com os pacientes e ela fala os caras falam ai que absurdo sobre essa lista só que não as mulheres fazem igualzinho só não comentam então o que eu estou tentando explicar aqui pra vocês é o seguinte mulher você tudo que te ensinar não está errado namoro não deveria existir namoro eu namorei com minha esposa acho que foi mais ou menos uns dois ou três anos eu casei e assim eu digo uma coisa pra vocês infelizmente não deveria existir namoro eu tento passar isso por isso por quê? porque pensa comigo você está desperdiçando o tempo daquela pessoa uma mulher ela tem dos seus 20 anos até os seus 27 estourando 28 anos pra escolher um bom partido um bom partido um cara rico um cara que vai suprir as suas necessidades é justamente nessa idade dos 20 ou 28 anos que a mulher escolhe o nóia pra se relacionar que a mulher viaja o mundo e vive rodando em pirulito de baiana e aí meu irmão simplesmente quando chegam seus 28 anos o seu valor social já decaiu e caiu eu confalo pra vocês eu confalo então tem que saber preparar uma mulher ela tem que ser bem caminhada e por isso que no passado no passado o que acontecia? você não tinha relacionamento há mais ou menos 100 anos atrás como que era feito os relacionamentos? ponto principal não tinha namoro não tinha namoro tinha promessa promessa o que é promessa? ah eu gosto daquela mulher eu quero casar com ela é a promessa aí você era prometido prometido ao cara prometido à mulher e o que era um prometido? você visitava a casa da pessoa você almoçava junto você era prometido aí depois você ia conversar com a pessoa sentava no sofá em algum outro lugar os pais estavam juntos nunca sozinho nunca sozinho e aí o que aconteceu é o seguinte a partir do momento que você começava a conhecer aquela pessoa não, é aquela pessoa que eu quero para a minha vida o que acontecia? o pai tinha uma lista pô você é trabalhador? é você ganha bem para sustentar minha filha ou você ganha pouco para sobreviver? porque tinha você tinha que ser alguma coisa tinha que ser alguma coisa e aí meu irmão o que acontecia? tinha que ser um bom partido o pai que ia aprovar o o o o casamento então tinha que ser um bom partido aí o pai escolhia né tinha aquela questão de prometido e aí falava ó beleza esse cara aqui que eu vou casar geralmente a mulher tinha os seus 18 16 anos e já casava com um cara de 30 e aí tinha esse relacionamento ok? era prometido e aquele relacionamento ele durava e o pai e o pai era assim o pai era 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 bicho doido então por exemplo se o marido da mulher traísse a esposa o pai ele ia com o facão ele ia atrás do cara tinha uma coisa antigamente existia uma coisa chamada crime de honra o que que é isso? se você pegasse a sua esposa deitada com outro cara e você metesse bala você não ia e não ia pra cadeia é chamado crime de honra hoje em dia não existe mais mas na década de 70 existia então o que acontecia? no passado você não podia trair de jeito nenhum nem nada e aí o que acontecia? você se relacionava e ia casar você morava próximo dos pais então era muito comum um vizinho ter a sua filha casada com outro vizinho porque era mais interessante você saber já conhecer o histórico da pessoa e estar próximo e não cidades cidades de distância e aí casava e a mulher a partir dos seus 16 anos começava a ter filho quando a mulher chegava nos seus 40 que já é uma idade de risco 40 não 35 uma idade de risco pra ter filho a mulher já tinha 12 filhos e a mulher não estava acabada não estava acabada não estava estava bonita mas já era uma jornada então a coisa ficava desse jeito e aí o relacionamento durava 40, 50 anos pra mais até os caras partiam ali pra melhor então no passado se preservava muito a integridade a moral e a ética da mulher da mulher vocês não tem ideia então existia uma coisa chamada duelo por exemplo vamos supor que você chega num cara e falou assim meu irmão a sua filha ela é mais feia do que um baiacu de dieta aí meu irmão isso gerava um estrondo que o cara falava assim eu te desafio pra um duelo aí ficavam dois homens pra fazer um duelo ficava um árbitro no meio marcava um dia pra esse duelo podia ser de espada ou de revólver os dois com as mesmas armas eles faziam um duelo eles tinham que andar 10 passos pra frente virar e atirar era um duelo e tinha um árbitro caso uma pessoa descumprisse essa regra né da maneira que ocorresse essa pessoa também ia ser fuzilada então tinha muita coisa tinha duelos por exemplo ah você feriu a honra da minha esposa falando que a minha esposa é feia vamos fazer um duelo e aí caso você recusasse o duelo na cidade na comunidade você era tido como escória então olha como é que a sociedade mudou meu irmão hoje em dia isso antigamente fazia ferir ferir o orgulho da tua esposa olha como é que a sociedade hoje em dia chegou hoje você tem uma filha um bando de nóia valeazinha reta cara os dentes de falso ouro eu vou pegar esse canal eu vou molhar os coisos e a mulher achando que aquele cara é um excelente partido não é e aí meu irmão gera todo esse problema todo esse problema que a gente já falou aqui inclusive existe um vídeo só pra gente poder finalizar esse vídeo aqui ele é muito interessante só que eu não sei se olha que coisa interessante o cara comprou uma televisão poxa Valdir que televisão que você comprou 43 polegadas esse cara aqui olha esse cara que é invejoso você é um homem de sorte você é um homem de sorte as flores até murcham e eu vou dizer uma coisa pra você eu já recebi pessoas na minha casa que as flores que estavam dentro da casa não murcharam por causa da energia da pessoa e como fica bem na sua sala e a força no chão eu ainda vou ter uma TV assim aí você gosta interessante desse 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 negócio aqui olha só você gosta interessante é que essa propaganda ela diz a realidade por quê? a primeira coisa a sentir uma energia ruim são as plantas então quando você recebe alguém na sua casa as plantas murcham e aquela pessoa geralmente ela não gosta de você só estou voltando um pouco aqui ela não gosta de você e aí a primeira coisa a sentir essa energia negativa é as plantas depois são os animais e aqui a propaganda mostra exatamente essa realidade mas eu estou feliz por você ah mas eu estou feliz por você muito feliz aí o Waldir vai lá e bate as botas é meu irmão é exatamente assim o que acontece eu vou explicar para vocês o seguinte hoje em dia é assim hoje em dia é assim você é técnico de segurança do trabalho e o seu vizinho ele também ele é técnico de enfermagem você ganha 2.800 reais seu vizinho ganha 2.800 reais vocês trabalham tudo junto aí você com muito custo comprou um Celta comprou um Celta usado vamos lá para trabalhar não sei o que seu vizinho foi lá com muito custo comprou um Uno um Redoquid mesmo a porcaria do Celta dando exemplo é claro que o Celta é melhor carro do que o Quid mas não entra um pouco no vídeo e aí basicamente está lá os dois super de boa aí tem um dia que o seu vizinho passou passaram alguns anos teve um dia que o seu vizinho ele apareceu com uma L200 na garagem aí meu irmão começa a discórdia ai esse cara está mexendo com coisa errada ai esse cara está mexendo com droga não sei o que ai esse cara está mexendo com alguma coisa errada porque meu irmão aí o cara fala assim eu vou parar de ser honesto a gente tem que ser tem que ser aquela coisa errada mesmo senão não fica rico aí o que acontece o seu vizinho quando era 11 horas da noite ele estudava ele ia lá pegava os livros estudava quando tinha tinha que trabalhar na empresa pra virar a noite ele trabalhava ai ele foi juntando dinheiro e ele comprou aquilo que ele queria então foi mérito dele ele foi trabalhando foi estudando só que você não via aquilo ali você não via a realidade você chegava junto do trabalho você ia dormir o cara ia estudar ai o que acontece você foi lá e comprou o cara foi lá e comprou uma L200 só que ai você não viu o processo você viu o final você viu o resultado e ai começa ah pulando também tinha coisa errada comprou uma moto nova pulando também tinha coisa errada não sei o que ai vou parar de ser honesto então começa toda essa inveja essa inveja absurda tem gente que vai trabalhar que coloca até fita no umbigo mesmo sem brincadeira então tem essa história tem essa essa coisa e ai é o que eu falo pra o que eu falo pra você infelizmente o mundo é esse o mundo é esse e só tende só tende a piorar só tende a piorar então não adianta fazer a miséria ai eu tenho uma amiga que ela é inseparável você não sabe se o dia que você aparecer com um telefone novo com uma roupa nova ela vai cobiçar e ai vai virar isso aqui a flor murcha a flor tá em queda aqui a flor murcha e assim vai meu irmão e assim vai é isso que eu falo então qual que é a questão por trás que eu falo pra vocês infelizmente infelizmente o mundo é assim o mundo é assim então as pessoas querem o seu mal você que não sabe disso elas querem o seu mal você tem que unir forças com a tua esposa pros dois batalharem e vencerem nesse mundo hoje em dia virou o oposto agora eu não posso eu não posso condenar um homem que não quer casar por que? porque é fácil de encontrar mulher que presta hoje em dia não é mais fácil o Silvio Santos vestir a roupa da fadinha maquiar de fada vir num carro num carro do hot dog chegar na minha casa me oferecer um bilhete na loteria é mais fácil isso acontecer do que encontrar uma mulher que presta então segundo a probabilidade que ela é assustadora a maioria dos homens não querem mais se relacionar com as mulheres ou seja você vai pra uma balada os homens não chegam mais nas mulheres se as mulheres chegam no homem eles consideram elas assanhadas e fáceis e se as mulheres eu já vi uma mulher reclamando e se elas não chegam nos homens os homens não vão chegar ou seja elas vão pra balada com o intuito de arrumar alguém e não sair de lá sem nada então tem um monte que vai falando assim acabou os homens eu vou pra balada mas é claro porque hoje em dia tem leis que pô tu fica com a mulher 24 horas na sua casa você pode perder a sua casa a mulher bate duas fotos no Instagram finge que está com você mais cedo você pode perder a sua casa hoje virou um negócio pra mulher é divórcio virou um negócio um negócio lucrativo então os caras estão espertos os caras não querem saber e aí meus irmãos o primeiro lugar balada não é lugar de mulher decente não é lugar de mulher decente é lugar de mulher depravada então só isso já é o cume pra você não se relacionar com ninguém que tá na balada primeira coisa é essa e aí você imagina meu irmão que tipo de confiança que você vai ter então é o que eu sempre falo e tento dizer se você tem filhas você vai ter que educá-las no nível que faça com que elas entendam essa perspectiva antes de acontecer antes de acontecer então o mundo ele é muito mais fácil pra mulher no começo mas é muito mais difícil pra ela no final já pro homem ele é muito mais difícil no começo é muito mais fácil no final é muito mais fácil um homem de 50 anos casar com uma mulher de 18 do que uma mulher de 50 anos casar com um cara de 18 meu irmão só se tiver dinheiro envolvido no meio herança uma coisa assim então eu espero encaradidamente que esse vídeo tenha elustrado a mente de vocês e que esse vídeo em específico traga um ápice pra mulherada pra vocês educarem as suas filhas e pra vocês mesmos pararem com essa com essa loucura pararem com essa loucura então ai mas o meu marido ele tem uma barriga grande ai mas o cara que eu tô relacionado ele tem uma barriga meu irmão melhor barriga grande do que você tá você virar mãe de gatos tá entendendo vocês tem que parar de vocês tem que parar de pensar que vocês são são as rainhas ai meu Deus eu sou a rainha e não sei o que meu irmão eu digo uma coisa pra vocês eu tenho um nojo eu olho eu olho pra mulher assim e eu já fico pensando que carcaça mal eu não posso nem falar aqui mas que carcaça mal para lá pro o coelhinho da páscoa comida que é essa mulher aí meu irmão né que é a butre que é essa mulher então assim se imagina então valoriza valoriza seu marido valoriza o seu namorado mas casa logo se você tá se você tá você que é mulher se tá namorando tem mais de 4, 5 anos esse cara tá dando um golpe em você felizmente eu aqui eu defendo o homem e defendo a mulher meu irmão meu canal não é canal de macho nem o canal de fêmea meu canal aqui é o canal de ser humano outra coisa relacionamento casamento passou de 2, 3, 4 anos ó tchau e benção tchau e benção é o que eu falo uma mulher meu irmão eu digo uma coisa pra você vamos fazer só pra gente poder finalizar vamos fazer um exercício de um lado tem a mulher mais bonita do mundo muito bonita do mundo ela tem um instagram lotado tem fotos de biquíni não sei o que linda 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 e essa mulher ela me relacionando com ela eu vou molhar tanto biscoito que eu vou me afogar vou me afogar do outro lado tem uma mulher que ela é menos bonita do que a outra mas ela não tem redes sociais ela usa roupas decentes e ela o objetivo dela é casar e construir uma família esse é o objetivo dela só que essa mulher do lado ela não é vulgar e ela não vai se entregar de corpo e alma pra você ela não vai se entregar de corpo e alma você vai ter que se comprometer com ela e já mudar e casar a outra não a outra vai se entregar de corpo e alma eu vou te fazer uma pergunta se um homem tivesse que escolher você ter uma mulher decente e uma mulher e que é depravada qual dos dois a maioria dos homens ele iria escolher a mulher decente mesmo sendo menos bonita do que a outra mesmo sendo menos bonita do que a outra o valor da mulher não é a estética não é estética mas sim o valor da mulher estar empregado em âmbitos sociais que as mulheres não entendem por exemplo por exemplo uma mulher que se eu tiver desempregada vai me ajudar a arrumar emprego uma mulher que não vai me trair que não vai ficar conversando com um homem que tem mais dinheiro uma mulher que quer construir família o homem ele quer construir família a maioria dos homens não está interessado em prazeres mas sim em objetivos então uma mulher que se preze se resguarde essa mulher é a cereja do bolo de qualquer homem quando uma mulher usa roupa curta nessas redes sociais os homens eles eles só vão ali para poder ver o cardápio e vão embora para fazer uma homenagem e vão embora porque não é o cara não vai casar com tudo ali entendeu meu irmão pensa comigo tem uma mulher que é é uma coisa de Sanches ela esteve na mansão Maromba eu não me lembro o nome tem uma mulher que ela mexeu com coisa errada eu não sei o nome dela eu sei que ela ela vai junto com essa história de mansão Maromba meu irmão você acha que alguém quer o cara quer moer o biscoito e ir embora espero que esse vídeo tenha elucionamento de vocês e que as mulheres aqui presentes elas possam a partir desse momento se valorizarem e instruírem os seus filhos e filhas a algo mais sério e os homens também deixem de ser trouxa bom vou ficando por aqui e claro se eu não falar isso o vídeo nem roda aí a gente tem que falar porque se não falar o vídeo nem roda mas vamos colocar aqui coelhinho da páscoa não disco voador ovnis discos voadores ovnis vetos voadores não identificados infelizmente tem que falar isso aqui é acho que o Felipe Neto acho que o vídeo vai ser aprovado fique na paz razão